A confiança transforma você, abre os seus olhos e assim poderá ver. Há sempre um jeito, um novo caminho para se trilhar, conquistar, chegar e vencer. Vem que a gente te ensina, deixe os olhos e te ultima, pra ser o melhor que puder. E juntos a gente pode acreditar no poeira e a chuva e pra se transformar. Aqui você encontra alguém, pra te ajudar a vencer. Com seu talento e seu valor, aqui na Samoa você vai perceber. E agora seu momento, vai ficar com o pensamento, aqui você vai ser melhor. Na Samoa é que o sonho acontece, e a confiança vai mudar.